emissoras do rádio. Começa agora, Café com Política, uma realização noventa e seis FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição de número cento e vinte e três do Café com Política, que tem o oferecimento de Brambila, acreditando no futuro e loteamento empresarial Bauru Lab. Hoje nós estamos recebendo, na última sabatina, né, que por sorteio, o professor Chaides. O professor Chaides, candidato pelo PDT, nasceu uma família humilde e cresceu na roça, aprendeu carpintaria com avô, inspirado pelas obras de Oscar Neymar, decidiu aos doze anos seguir a arquitetura. Recebeu uma bolsa de estudos da Prefeitura de Liberdade, em Minas Gerais, com a qual estudou em Juiz de Fora, também em Minas. Formou-se em arquitetura e urbanismo pela USP, onde também fez mestrado e doutorado em planejamento urbano e regional. Em Bauru, foi secretário de planejamento entre noventa e três e noventa e cinco, inovou ao conquistar terras sem desapropriações para construção de avenidas, parques e equipamentos públicos. Foi responsável pela ampliação dos distritos industriais dois e três, área do SESI Horto, além dos projetos de desfavelamento do Fortunato Rocha, Fortunato Rocha Lima, né, Vila Tecnológica, Sistemas de Crestes, Escolas e Postos de Saúde. Coordenou vários planos diretores pela Unesp e o Programa de Reconstrução de São Luís de Paraítinga, em São Paulo. Se especializou em legislação urbanística, que favorece todas as classes sociais. Seu desejo é planejar e construir uma cidade mais sustentável, humanizada, inclusiva e emancipadora. Então, essa é a apresentação do Shades aqui na bancada para acompanhar também a sabatina, Kleber Santos, bem-vindo, Kleber, assessor. Bom dia, bom dia, bom dia, Caféu, bom dia, amigos. Também João Jabu, bom dia, Jabu. Bom dia, Caféu, bom dia a toda a nossa grande audiência. E Ricardo Bizarra, bom dia, Bizarra. Bom dia, bom dia a todos. Shades, bem-vindo mais uma vez, prazer em tê-lo aqui para nós encerrarmos essa série de sabatinas com os candidatos a prefeito. Bom dia, Caféu, bom dia, Bizarra, bom dia, Kleber, Jabu. É um prazer estar aqui para a gente falar das propostas e dos problemas e como que nós podemos resolver. Muito bem, a partir de agora a gente vai colocar o relógio como regra pré-definida, serão dois blocos de vinte minutos, né? Vamos fazer o primeiro vinte minutos, o intervalo depois o restante. Se houver aí uma compensação de tempo no primeiro bloco, a gente acrescenta ou diminui no bloco seguinte, mas o total será de quarenta minutos. Shades, a gente sempre tem perguntado aqui de cara, já até foi uma ideia aqui do do Kleber, né? O Shades pelo Shades, né? O que você falaria do Shades, além de tudo que a gente já relatou aqui na apresentação do seu currículo? Eu diria que é um Shades humanista, um Shades preocupado com as questões sociais, compreendendo que o nosso partido, o PDT, é um partido que tem muita clareza sobre o papel da gestão pública, né? Que é resolver os problemas da maioria da população que de fato precisa do poder público, porque quem não precisa resolve as suas vidas da educação, da saúde, do trabalho, né? Do emprego. Agora, aqueles que a maioria que precisa do poder público é que acaba sofrendo por, muitas vezes, uma má gestão, uma gestão omissa e esse é o papel fundamental. E por... e de quebra nós temos que incentivar a geração de emprego, temos que incentivar os empresários naquilo que ajuda nisso, fazer as parcerias inteligentes que sejam capazes de alavancar isso. Muito bem, Cléber Santos? Shades, a gente sabe que desapropriação é um tema bastante espinhoso, né? E a gente viu aí que muitas vezes, até porque isso muitas vezes gera questionamentos em relação a valores pagos, muita polêmica e durante seu tempo como secretário de planejamento aqui em Bauru, você adquiriu áreas para projetos urbanos sem recorrer à desapropriação. Como é que funcionou essa estratégia e hoje isso seria possível? Muito mais hoje, Cléber. Quando eu fui secretário de planejamento, eu era um jovem, 33 anos e a legislação nossa não tinha o estatuto da cidade, era só a 6766 de 79 que ajudava nisso. E depois de 79 veio o estatuto da cidade, que é uma conquista técnica, política, social e que em Bauru não tem nada praticamente implementado, né? Ficou atrasado. E até hoje, passaram de, vamos falar depois do plano diretor de 2008, Rodrigo, Gazeta, agora Suellen, e não implementaram nada nesse sentido da gestão que eu chamo, o meu pós-doc, em gestão econômica de cidades. Como fazer cidades de uma forma inteligente, com parceria, com iniciativa privada e com ganha, 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 ganhando todo mundo e sem ter esses ônus que Bauru tem uma trajetória. Eu estudei isso no meu doutorado na USP e depois da gestão. E a estratégia era simples, né? Era você olhar, por exemplo, nos casos iniciais, Avenida Nações Norte, Mússia Tobias, Lúcio Luciano, a continuidade da Duque de Caxias, que passa ali pelo Relógio do Sol, que é um projeto meu. Era olhar e pensar o seguinte, olha, se a iniciativa privada, se os donos de terra, que vão ficar com a sobra da terra, vai valorizar muito mais, né? Por que não contribuir com a doação da terra? Naquele caso era doação, era uma doação compromissada do poder público fazer calçada, fazer avenida, às vezes até o cercamento do lote para as pessoas. E isso foi uma estratégia que deu muito certo, né? Então foram cerca de quatrocentos mil metros quadrados de terras que não valiam quase nada e que foram compreendidas dessa forma e que gerou a possibilidade depois da Nações Norte, da Mússia Tobias, que estrategicamente são duas vias importantes na cidade. E outros caminhos. Agora, depois do Estatuto da Cidade, eu tenho insistentemente trabalhado com plano de diretores, alguns muito inovadores, né? De São Luís do Paretinga mesmo. Lensóis Paulista, em 2005, fui eu que coordenei o plano de lençóis, que ainda hoje estimula a iniciativa privada. Lençóis não está tendo grandes problemas desse, de insegurança jurídica, as coisas assim, porque tem um plano bem feito. Não porque eu fiz, é porque a gente usou uma estratégia de usar esses instrumentos. E hoje você tem uma série de outros. Vou dar aqui exemplos. Se a gente pegar em 97, a gente teve desapropriações feitas pelo ISO, que gerou aqueles traumas todos, que acabou gerando a caçação dele posteriormente, não exatamente por isso, mas aquilo puxou. Cheques e desapropriações de áreas que eram para ruas, para áreas verdes, áreas institucionais, que na verdade deveriam ser doadas para o Poder Público do loteamento e que ele desapropria. Quer dizer, é o avesso do papel do Poder Público. O Parque da Água Cumprida, que tem 23 minas, foi desapropriada por ele. Aí, olha o histórico. Isso, se a gente colocar nos valores de hoje, dá em torno de 30 milhões de reais que foram jogados no lixo que não precisava. Se você pegar no governo do Rodrigo, a tal da floresta urbana, se você pegar o artigo 67 do nosso plano diretor, está lá um outro instrumento aí do estatuto da cidade já, a transferência do direito de construir. Se tivesse sido regulamentado por ele, depois pelo Gazeta e agora pela Suelen, nós teríamos evitado mais 30 milhões de desperdício do dinheiro público. Se tivesse um pouquinho mais de gestão com outros instrumentos, não precisaria ter feito desapropriações dos 16 prédios de forma milionária com recurso da educação, poderia ter aplicado isso na estação da Nobre restaurado e ainda incentivado a iniciativa privada naquela região do centro a investir de uma forma inteligente para revitalizar o centro. Então nós temos, assim, cerca de 15 instrumentos de gestão, vamos chamar assim, de conquista de terras não onerosas. Porque quando a gente fala de desapropriação, é um instrumento específico da legislação urbanística. Então a gente chama tudo de desapropriação, mas na verdade você tem uma série de outras, transferência do direito de construir, você tem consórcio imobiliário, você tem... Aí eu não vou entrar nesses detalhes técnicos para não cansar você. Muito bem. João Jabu, bom, estamos aqui sabatinando o José Chaides do PDT, né? Candidato a prefeito, a pergunta agora do jornalista João Jabu. Chaides, ainda na linha do urbanismo, que é a sua especialidade, vem de longe uma discussão sobre a revitalização do centro da cidade, né? Calçadão, estação ferroviária, a Rodrigues Alves e etc. No último final de semana, no Jornal da Cidade, o Alassi Sampaio, que é uma das lideranças do comércio de Bauru, defendeu a ideia, junto com outros líderes ali do setor, de se levar a habitação para o centro da cidade, vão até fazer reunião com as construtoras e incorporadores e etc. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? E que você incluísse nisso algo que não tem se falado muito nessa campanha, que é aquela extensa, enorme, quilométrica faixa de trilhos ferroviários que corta a cidade ao meio e que é hoje um estorvo, porque aquilo não serve para nada atualmente, né? Então, como é que você vê essa situação? O que é que você pretende fazer? Café ou alguma? Só quero complementar, porque nós, enquanto o Cássio Carvalho era presidente da Associação Comercial, nós encomendamos para a Unesp, à época, um estudo e também essa questão do assentamento humano apareceu muito fortemente. Então, é um projeto. E não está no plano do governo da atual mandatária e ela fala da transferência da prefeitura lá para a estação ferroviária. Surgiu, não sei da onde, mas não está no plano de governo, né? Então, para complementar isso, se seria viável, né? A prefeitura se seria viável. Do ponto de vista político, todos esses candidatos foram omissos. Se você pegar os ex-prefeitos e a atual prefeita, já poderia ter feito aí. Por que que na última hora, da hora da eleição, é que vai levantar isso aí? Talvez é porque a gente tem entrado na campanha e já discutido isso até no primeiro debate que teve. E aí as pessoas saem contratando de última hora plano diretor, de uma forma milionária, que não precisaria fazer, né? Se fosse de uma forma inteligente. Os outros, os outros candidatos, mesmo os vereadores, eu quero aqui falar da vereadora Chiara, quero falar do vereador, é, o doutor Raul, é, do Gazeta, que foi prefeito e tal, que o Rodrigo, todas essas pessoas estão comprometidas com isso, porque não fizeram o papel. No legislativo poderiam ter regulamentado esses instrumentos e ter feito. Eu me lembro que, vocês sabem, vocês ainda conhecem muito melhor até do que eu, a classe empresarial de Bauru, se nós temos o EIV, o Estudo de Impacto de Vizinhança, que é um daqueles instrumentos do Estatuto da Cidade, foi porque quando o presidente do conselho do município, não sei se vocês lembram, junto com, na época, o Roque Ferreira, nós é que fizemos o projeto da legislação, por que que os outros vereadores, por que que a Chiara não fez? Por que que o doutor Raul não fez? Por que que o, quem mais aí que foi vereador, que está nessa nessa parada, né? E os prefeitos? Então, assim, é muito oportunista de última hora, agora vim apresentando uma coisa como se fosse novidade, e não é novidade. Nós estamos falando desde o plano diretor, que já previa tudo isso em 2008. Mas, assim, vindo a a questão específica, em todos os lugares do mundo, que revitalizou de verdade centros, é colocando população. Existe um conceito de urbanismo, que é de uma jornalista, Jane Jacobs, que fala o seguinte, é o olhar do cidadão que cuida melhor do ambiente. Se você, se você tira o cidadão, o morador desse lugar, você cria o abandono, né? E os problemas todos os outros. Então, nós temos que levar a gente para o centro, de todas as formas, especialmente moradia, é, mas isso, logicamente, hoje a gente defende usos mistos, né? Nós queremos revitalizar aqueles prédios todos, e aí, é, nós temos uma estratégia para isso, porque existe uma série de instrumentos, de incentivos, né? Por que não baixar o IPTU daquela região? Né? Por que não baixar o ITBI? O ISS agora, com a nova legislação, tem algumas diferenças, né? Com esses novos nomes aí. Mas, a... Por que não o EIV, que é um instrumento de planejamento, ser cobrado de formas balanceadas, diferentes? Aonde é mais valorizado a região sul, é uma coisa. A região central pode ser muito menor. Nós podemos incentivar que a classe empresarial construa naquele lugar, sem precisar cobrar, por exemplo, necessidade de garagem. A gente defende no nosso plano que o morar sem carro no centro. Nós podemos, junto com isso, ter um transporte, é, específico para a região central, que favoreça as pessoas a viverem naquele lugar, sem precisar, é, é, usar carro, né? Usar o mesmo transporte coletivo, de uma forma, é, diária, né? Com transporte, talvez até subsidiado, para favorecer o centro. E nas, e nas regiões mais... Então, assim, tem uma série de instrumentos possíveis. Há, há, um instrumento que é poderoso e que não é regulamentado aqui, é o consórcio imobiliário. Consórcio imobiliário é tão rico, e eu, eu não entendo como a classe política tradicional não tem enxergado ainda, e por mais que a gente fale, por exemplo, o conceito mais clássico é assim, você tem um, uma área livre, uma região, um vazio urbano, né? A prefeitura conquista, ao invés de ficar fazendo esses asfaltos meia boca na periferia, que daqui na primeira chuva vai ser destruído, tá certo? E sem galerias, como nós vimos ontem lá no Jaraguá, né? É, por que não utilizar esse parque asfalto e etc, para fazer infraestruturas em áreas abandonadas, em áreas perdidas, em troca por área, em troca por terra, é um daqueles instrumentos. Você gasta infraestrutura e troca por valor da terra, até mais, a legislação fala até que com valor, a valorização pode ser cobrada nisso, e você tem, tem terra subsidiada, subsidiada já não, mas de graça, de graça não, em troca da infraestrutura, para fazer moradia social. Seria uma permuta aí. Mas é uma permuta, mas é, é isso, e no centro, você pode fazer isso, por exemplo, a prefeitura investindo com esses recursos, para recuperar prédios até particulares, em troca de um andar, em troca de espaço para colocar equipamentos públicos no centro. Então, assim, existem uma série de instrumentos para reabitar o centro, se a gente quiser. São instrumentos urbanísticos, desculpa, eu sou urbanista, como o Jaime Lerner fez em Curitiba, sem ter esses instrumentos atrás, né? E gerou um centro que é desenvolvido. Então, nós podemos, como urbanistas, avançar muito nesse sentido. E, e desculpem, é, o médico oculista cuida dos olhos, o jornalista cuida das coisas. Eu tenho uma especialização que é essa área. Eu tô reivindicando o direito de dizer que eu posso fazer melhor do que todos essas pessoas nesse caso. Ricardo Bizarro. O senhor falou no médico oculista, então vamos falar um pouquinho da saúde do município. Eu tô aqui com o site aberto do Portal da Transparência da Prefeitura, na relação de pacientes que aguardam vagas de internação. Nesse momento, nós temos sessenta e três pessoas aguardando internação, sendo que uma pessoa já aguarda mais de oito dias. Professor Scheides, ah, olhando um pouquinho também do seu plano de governo, o senhor revive aqui o médico Davi Capristano, que foi o secretário de saúde do governo Tugan Gerani. Sim. Onde você, o senhor propõe uma descentralização da saúde, ah, nos bairros. Então, nós temos esse problema da, dos pacientes que aguardam a internação. Nós temos agora as unidades de pronto-atendimento, que são chefiadas por organizações sociais, e a gente percebe as filas, a demora no atendimento, a gente percebe que não há um atendimento adequado e digno para as crianças e para os idosos. Como a gente resolver essa situação e a cidade cresce? O problema é complexo, não é um problema de uma ponta só. Mas, ah, nessas emergências, eu entendo que tá tendo, é, uma omissão da, da atual gestão e, e atreladas anteriores, é, ter um hospital municipal não passa pela nossa agenda local agora. Primeiro porque custa muito. Nós tivemos agora conversando com o doutor Sebastião da USP e do HC aqui, e ele mostra isso e fala, olha, não tem, não tem condição de nós, é, a prefeitura, é, é, custear tudo que representa um, um hospital por essa ponta. Mas nós temos o HC, nós temos o HC com, com leito sobrando, é uma questão de estratégia, de negociação política com o governo do estado, né, pra ocupar as vagas que estão, é, necessitando. Temos tendo apoio do doutor Pedro Tobias, o doutor Pedro Tobias tá nos apoiando nessa campanha e eu faço aqui questão porque ele autorizou a gente falar de tudo isso, não faria isso de outra forma. E ele tem, ele tem dito a mesma coisa, são especialistas nessa área que tá dizendo isso pra nós e nós estamos ouvindo as pessoas, nós fomos de ouvir, de participar ainda mais numa área tão problemática e na ponta. Mas nós temos um problema grave, né, porque se a gente pegar a proposta mesmo do doutor Raul, você percebe que é uma visão só na ponta, é na ponta da doença instalada, é uma ponta depois que a doença já já aconteceu e que a pessoa precisa de recorrer à emergência. Só que nós temos uma visão de saúde pública e coletiva, aí sim a menção ao Davi e ao Tuga, né, que foram do nosso partido e avançou muito nisso, que é o seguinte, eu quero mostrar pra vocês, eu tô visitando os vários bairros carentes nesses dias e é, e é um absurdo você encontrar uma pessoa, um pai de uma família humilde, aonde os dois filhos são idosos e o pai é, é, precisa de ter banho, né, e a família precisa ajudar e é uma senhora que tem que ajudar, que a filha já tem setenta e poucos anos, não consegue pegar essa pessoa e levar pra um banho e a pessoa tá lá e você pergunta, escuta, essa pessoa foi visitada quantas vezes no último mês por um, pelo PSF ou pelo EMAD, pra cuidar? Nenhuma. Programa de saúde da família. Nenhuma. Aí você vai lá no Jaraguá, aí você encontra um cadeirante, né, na rua, você pergunta pra pessoa se tal, aí você vai aqui no Jardim Europa, na favela Jardim Europa, que tá a cem metros do, da UBS do Jardim Europa, você encontra uma família que tem um cadeirante, tem uma pessoa que teve AVC, os dois, lá é uma família já idosa, aí você pergunta também, escuta, quantas vezes veio? Não veio. Então nós temos que olhar a, nós temos uma concepção e eu tenho uma família que eu tenho uma, uma esposa que trabalha com medicina integrativa, é, com todos, tudo que vocês possam imaginar de, com cultura, é, ozonoterapia e tudo mais, e uma, uma, uma nora que trabalha, e ela fala a mesma coisa, ela fala, ó, o grande problema das filas, muitas vezes, não é o a ponta desse problema aí, é a questão que a pessoa não tá tendo um atendimento lá na, pelo EMAD, pra cuidar dos idosos e tal, nós temos uma cidade que tem apenas cem, cerca de cem agentes de saúde, quanto Marília, que tá, tem cerca de quatrocentos, e nós poderíamos ter quase mil, e essa busca ativa de olhar a casa das pessoas que, pra não precisar ir pra UBS ou pra UBA nessas horas, é o que nós queremos trabalhar, e na ponta desse problema de saúde, você falou das crianças, nós temos um projeto, aliás, nós vamos homenagear o Pelé, né, esse atleta que nunca foi homenageado devidamente aqui, como um gênio, não tô entrando em particularidades, como qualquer gênio teve problemas na vida, mas sempre foi homenageado no mundo, e nós, e esse cara nasceu pro esporte aqui em Bauru, né, ele é de três corações, nasceu lá, mas aqui nasceu pro esporte, e nós estamos criando esse projeto Pelé, que é o seguinte, nós queremos integrar o orçamento municipal da educação, que tem sido mal utilizado, né, nós temos perdido muito dinheiro de educação em fazer porcaria que não devia, e nós queremos fazer esse dinheiro junto com a educação, e nós temos a Ana Maria Daibem, que é uma especialista nessa área, junto conosco, nós temos a honra de ter essa pessoa nessa área, trabalhar integrado, educação, saúde, esporte, lazer, pra fazermos o que com esse projeto Pelé? Pegar essas crianças que estão abandonadas, na própria sorte, nas vilas e nas favelas, dar esporte, arte, dança, música, o que for necessário pra essas pessoas, e junto com a família, e junto com a família, desenvolver um programa que nós vamos contratar professores de educação física, nós temos escolas de educação física aqui, monitores, pra gente promover saúde coletiva lá nos bairros, na ponta do problema, e junto com ele, uma educação integral da nossa escola, que o nosso partido, o Partido da Educação, defende, pra poder atuar de uma maneira, uma abordagem totalmente diferente do que vem sendo feito nesse sentido. Muito bem, são sete horas e cinquenta e dois minutos, nós temos ainda um minuto, nós vamos acreditar pra você no próximo bloco, então, é o candidato pelo PDT, José Chaides, a gente vai recolocar agora o relógio, vinte e um minutos, viu, Bizarra? Nós temos um crédito aí de um minuto do bloco anterior, Kleber Santos, pra sua indagação. Chaides, Paulo, é uma cidade que já tem congestionamentos em ruas e avenidas em determinados horários do dia, com a sua experiência e conhecimento em planejamento urbano. Quais as medidas que você propõe pra resolver a situação atual e não deixar complicar ainda mais, porque a tendência, logicamente, é que continue aumentando o número de veículos aqui na cidade? Olha, é... nós temos, desde quando eu fui secretário, e ainda não tá totalmente implantado, longe disso, uma proposta que a gente chama de multi-anéis viários, tá? Diferentemente de... ela inclui fazer obras de... viárias, mas especialmente de interligação inter-bairros, tá? melhorando binários, sabe? Você pegando vias, você encontra situações muito particulares. Você pegar, por exemplo, a Comendador com Castelo Branco, já melhorou bastante, mas você pode, você pode integrar esses sistemas. Se você pegar a Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, que hoje é uma avenida que é... sobrecarrega um trânsito pesado na na região, na borda da linha, dá pra você fazer uma via que já tá praticamente pronta, né? Se você pegar ali onde hoje é a Receita Federal, você tem a possibilidade de integrar com os világios, né? De uma forma e... 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 dividir esse trânsito que tá acontecendo ali. Então, são medidas de você articular melhor a cidade e dar rotas alternativas para as pessoas, de uma maneira, vamos dizer assim, fluida e não concentrada nessas, nessas grandes avenidas. Jabu? Eu queria, eh, abordar um tema bem atual e, e, e saber a sua opinião sobre o assunto que é um grande problema de Bauru. A manchete de hoje do, do Jornal da Cidade, pra quem tá na internet, tá aqui o jornal, Botucatu constrói represa e garante a segurança hídrica. Eh, isso não foi uma, um tapa com luva de pelica, foi, acho que um murro no estômago da classe política bauruense, né? Que se debate em relação a esse problema há muitos anos e não consegue soluções. E, e eu queria, então, saber do seu plano pra resolução definitiva da crise hídrica aqui em Bauru. Olha, essa é um, essa é uma questão que falta ciência. Eu sou um cara ligado a pesquisa, nessa parte de planejamento, já trabalhei com tragédias ambientais muito maiores do que a gente tá vivendo aqui e é uma questão de ciência e é curioso, porque nós estamos hoje, nós temos hoje em Bauru, eh, quatro universidades brasileiras estudando a questão das águas, o projeto SAC, não sei se vocês estão acompanhando e eu tô acompanhando e participando indiretamente desse processo, mas universidades internacionais, por uma coisa sui gênesis aqui de Bauru, que Bauru foi deserto, as pessoas não sabem, mas essa região foi deserto há anos aí. E nós estamos matando as águas e matando as florestas e transformando. Aliás, nós já temos nuvens de, de, de poeira de vez em quando aqui, é quando nessa, final dessas secas, começa a água, vem uma ventania e já traz, é como região de deserto. Então, a questão é científica. O que que esse projeto tem dito? Que o Batalha, ele é uma água sazonal e ele vai piorar com essas questões das emergências climáticas, né? E, e precisa de um planejamento nas cabeceiras dele, é regional, pra pensar a cultura agrícola, pensar se o eucalipto que tá tomando a região vale ou a cana e etc, e porque isso tá matando a produção de água do Batalha. E nessas, nessas, nesses momentos de seca, ele vai ser sempre problema. Então, a solução definitiva não será pelo Batalha, por mais que alguns acham que seja, não será. E aonde que nós temos a solução definitiva? É o aquifero Guarani. Só que, o que que nós temos de problema? A quantidade de poços próximas, uma das outras, nas regiões, curiosamente, e não é coincidência, não vou ficar aqui entrando detalhes técnicos, mas a região que tá faltando água é exatamente a região que você não tem, que você tem a camada, que é uma manta do solo, a rocha aonde flui o aquífero Guarani, ela é baixinha, ela é curta, mas a região norte da cidade, né, na região da Bauru Marília e dali pra frente até, e daí vai pra extensão toda do estado, praticamente. Você tem muita água, então, na verdade, a questão é científica, você é você dosar a furação de poços com distâncias corretas, cientificamente, com as profundidades corretas de onde tem produção de água, tá, e é simples assim mesmo, tá, e é nesse caminho científico que nós vamos investir, e não nessas, nessas, vamos dizer assim, e aí, eu tenho que dizer politicamente, passaram aqui dois prefeitos ambientalistas que não deram tanta atenção, assim, a esses problemas, o Gazeta, que é candidato, não resolveu o problema, pelo contrário, aliás, estendeu problemas na cabeceira do Rio Bauru, é um ambientalista que tá ajudando a matar o Rio Bauru, porque o Rio Bauru tá indo pro mesmo caminho do Rio Batalha, e nada contra os, os condomínios e tal, mas nós podemos fazer de uma forma diferente a, a, as parcerias com a produção e a construção civil nessa área, sem matar o Rio Bauru. Ô, Chay, diz, é, existe um gargalo aí do ponto de vista do investimento, eu tenho insistido nesse ponto, em todas as sabatinas, que é o futuro da Fomprev, a Fomprev vem retirando seis a sete milhões de reais por mês do principal, se a prefeitura não aportar uns dizentos e oitenta milhões nos próximos quatro anos, não vai estabelecer, e você tem uma série de investimentos a ser feito, qual que é teu olhar sobre o futuro da Previdência, no tocante da manutenção da sua viabilidade ao longo do tempo? Café, eu comecei dizendo que o nosso partido, ele defende a capacidade da gestão pública para a maioria das pessoas que dependem do poder público. Isso significa a gente dizer que a gente precisa, a cada quadro que aposenta da Prefeitura, nós precisamos substituí-lo e ampliá-lo, porque no final de contas, a cidade está crescendo, né, não tem jeito, essa é uma equação que não tem jeito, não vai ser resolvida, desculpa, não vai ser resolvida por terceirizações, tá, pelo contrário, cada terceirização que se faz, você está deixando de subsidiar a capacidade da aposentadoria de quem precisa dela depois. Então, essa defasagem, os quadros, por exemplo, do DAE estão defasados, os quadros técnicos estão defasados, os quadros da CEPLAN estão defasados, da educação estão defasados, a gente precisa de professores, na área da saúde eu acabei de dizer que tem que estar. Então, ou a gente busca esse reequilíbrio a partir da contratação de pessoas de quadros próprios que dê conta dos serviços públicos que precisa, ou também a FUNPREV vai ter sempre um problema. Mas aí você vai trabalhar no limite da lei de responsabilidade fiscal, que tem os dois pesos, né? Você tem de um lado contratações, obviamente quando você contrata, você gasta um pouco mais e diminui também a capacidade de investimento, então tem que ponderar essa conta aí, né? Claro, mas hoje nós temos aí cerca de um colchão, que não é grande, mas nós estamos falando aí de em torno de oito por cento, né? De quarenta e quatro a cinquenta e dois. Cinquenta e quatro é o limite, o prudencial, você entendeu? Está na casa de quarenta e três. E hoje está na casa de quarenta e três. É a relação, só para ficar claro com a nossa audiência, a relação da folha de salário sobre a receita líquida do município. Então você vê, nós temos aí um colchão, claro que não dá para fazer tudo isso de uma vez só, nós queremos fazer isso de forma gradativa, de forma equilibrada, porque ninguém é louco de sair fazendo muito menos quanto a responsabilidade fiscal, certo? Kleber? O Charles, na área de desenvolvimento econômico e combate ao desemprego, eu tenho visto alguns candidatos defendendo mini-distritos industriais, que segundo eles, algumas vantagens são a necessidade, a não necessidade de grandes áreas e também evitariam deslocamentos, porque o emprego ficaria no bairro, perto da casa do funcionário. Na sua visão, essa é realmente uma boa alternativa para a prefeitura apoiar e estimular? Eu concordo em parte com isso, porque dentro de um conceito urbanístico hoje, quanto mais você tiver o emprego próximo do trabalho, e dentre eles, áreas de lazer, cultura, esporte, tudo, você favorece o dia a dia da qualidade de vida das pessoas, tá? Então é uma abordagem. Mas nós temos uma estratégia, maior urbanisticamente falando, que é o seguinte, nós queremos aproveitar esse eixo ferroviário que está abandonado aqui em Bauru, tá certo? Se a gente pegar esse Y, eu falo que é um Y da ferrovia, que é um colar de diamantes que nós temos dentro da cidade, que está abandonado, literalmente. A quantidade de áreas que nós temos vazias, pegar o aliagem, pegar aqui na parte baixa do Jardim Europa mesmo, se você pegar ao longo do córrego da grama. Agora, quantas edificações abandonadas nós temos aí? Gente, nós temos um prédio que, se você olhar pelo Google, a hora que você vai baixando, é o primeiro prédio que aparece pelo tamanho dele, que é o antigo IBC, que tem cerca de 50 mil metros quadrados de área construída, que está sendo deteriorada. Quantas empresas nós não poderíamos estimular a ir para esse lugar? Eu falo que é um Anhembi de Bauru. Nós poderíamos ter um grande centro de eventos, de incubadoras, de diversos tipos de iniciativas, de economia criativa. Tem um inventário disso? Tem, tem um inventário. E se você pega a antiga C.A. Gespe, se você pega os antigos galpões que eram as escolas da rede, se você pega a rotunda, sabe? E aí com uma coisa inteligente, no seguinte sentido, se você concentrar empregos, não só nessa área produtiva, como Boracé fez. Boracé, ao invés de ficar cedendo só lote para empresas, eu ajudei, eu participei 12 anos da história de Boracé. Eu que ajudei a levar o Senai para lá, as pessoas não sabem o que fiz o projeto da escola do Senai para lá, ajudando os prefeitos. O que que eles começaram a oferecer? Oferecer o galpão para as empresas. Olha, se a gente faz uma estratégia junto com a iniciativa privada, junto com o governo federal e traz, pega esses equipamentos, busca recursos, aí você concentra, do lado disso, moradia social, parques, áreas de lazer, áreas de esporte, você tem um eixo inteirinho dentro da cidade, requalificado de uma forma urbanisticamente correta, que você qualifica todo mundo, você qualifica a cidade inteira. Então, por exemplo, esses eixos, pega a própria Nações Unidas, né? É subutilizada, se você comparar com Curitiba, por exemplo, de desde o orto, perdão, desde o zoológico até Bauru Marília, é uma avenida com a maior infraestrutura e talvez a gente tem que colocar, e vamos ter que colocar a questão da drenagem e resolver, e a gente tem uma estratégia para isso, mas é, que vai valorizar ainda mais a avenida. Então, nós temos que oferecer isso para o mercado e com contrapartidas e etc. E se você pegar na ponta lá da Bauru Marília, tem áreas suficientes que poderiam ser tratadas no plano diretor com essa abordagem. Então, o nosso foco para iniciar esse programa, eu quero citar, pode parecer um absurdo de um urbanista, mas eu gosto desses desafios e já fiz isso, é, Bilbao, é, re, agora fala de neo-industrialização, né, em vez de re-industrialização, mas neo-industrialização, é um termo novo. Mas você pega essa ideia de neo-industrialização no eixo ferroviário, é mais ou menos o que Bilbao fez e no centro dele o Museu Guggenheim, o nosso Museu Guggenheim é a NOB, e nós temos que trabalhar, nós temos que desenvolver esse eixo, aí sim você coloca um VLT, aí sim, que pode ser com toda a tecnologia, talvez até por, é, energia solar, e hoje é possível ir sustentável, compartilhado com qualquer coisa que se faça com a ferrovia, entende? E aí você tem um eixo, e diga assim, as pessoas não estão dizendo, mas a prefeita atual, prefeita Sueli, perdeu, é, a oportunidade, esse ano passado, de ter encaminhado um projeto para criar o VLT dentro de Bauru, e isso dito pelos técnicos, eu não vou falar técnico aqui para não comprometer, porque está tendo uma sede moral aí que a gente também, é, sabe de muita coisa. Então, assim, o que que está acontecendo? É, perdeu a oportunidade de encaminhar, já, mas se nós não adensarmos também o eixo, não adianta, nós precisamos criar uma estratégia para isso, e a gente tem essa estratégia em parceria, por exemplo, eu falei do IBC, é uma região que tem área, se você leva para o mercado imobiliário de moradias sociais, ou moradias verticais, ou, é, mistas, no entorno desses prédios, desses equipamentos, com as contrapartidas podem ajudar a, a requalificar esses prédios e esses eixos. Um tema importante também, Chades, é, você falou na sabatina da Ascenag, que a aprovação daquele projeto que autoriza a concessão de esgoto, a iniciativa privada, que por sinal, começou com as audiências públicas nessa semana, chamou de criminosa, é, a audiência foi fraca, né, e virtual também não dá para entender. Uma hora para acertar o som, um absurdo. Exato, porque não presencial, né, fica a pergunta no ar aí para alguém responder, mas você chamou essa iniciativa, dessa aprovação de criminosa, então eu queria saber, você vai cancelar isso, que me parece que todos os candidatos que não seja a prefeita, propõe que se propõe a cancelar, então está em julgamento nessa eleição a estação de tratamento de esgoto, ou tratamento de esgoto privatizado, ou não. E, e no seu caso, qual seria a solução? Ali tem várias questões que eu chamo, assim, que vai, vai, é um assinte contra o bolso do, do consumidor de água, tá, em todo sentido, e do esgoto. Então, nós, eu fui o primeiro candidato que bateu de verdade de frente, porque mesmo naquela discussão da concessão, o, mesmo os candidatos hoje, a Kiara, é, Raul, é, o Gazeta, esses caras sumiram, desapareceram um pouco desse cenário, discutiam por outras razões. Agora, nós, o que que a gente pensa tecnicamente? Pô, se nós temos recursos suficientes para resolver o problema da estação, qual que é o problema técnico que está pegando lá, que não se fez essa, essa estação de esgoto? Aonde que está a incapacidade técnica, é, dos órgãos que, que constroem? No debate da Senaga, eu perguntei lá para todos os técnicos, eu sou um técnico. Falei, escuta, o que que aconteceu que, eu participei de um governo, que nós fizemos três escolas em 60 dias. O Camélias, o, a, ali no Azulão e lá na Vila Dutra, eu me lembro do desafio que o Tidei colocou para mim, para o Isaías que, e tal, falou, olha, nós temos um problema, está faltando escolas. É, e a gente construiu escolas em 60 dias. Nós fizemos o distrito, o distrito 3, ampliamos lá, aí você olha hoje, as pessoas não conseguem terminar uma albrinha como a, a primeira quadra da, lá do Calçadão, uma reforma, que aliás, está mal feito e, e, está pior do que os outros, se você olhar tecnicamente. Então, assim, o problema é de gerenciamento e de competência até que entender o que, que que rolou nesse projeto aí, que travou esse negócio. E eu acho que não é coisa boa, não. E aí, eu acho que está comprometido os ambientalistas, eu chamo de máscara verde, o cara que você tira a máscara verde, é outra coisa, tá certo? Então, assim, o, e eu estou falando, literalmente, estou falando do Rodrigo, estou falando do Gazeta e, e essa prefeita que está levando para um outro rumo. Ela tem os conceitos dela sobre gestão, do Estado e tal, e eu acho que talvez seja por aí, mas nós não concordamos, né? E tem dinheiro, então nós temos que fazer bem. Agora, tem uma injustiça muito grande embutida aí, eu quero falar dela, e nós estamos falando para as pessoas, que é colocar também a drenagem da Nações, é enfiada nesse, nesse pacote. Por que que eu falo que é injustiça? Porque ela é localizada, o problema da drenagem da Nações é localizada naquele eixo, naquela, naquele pedaço da cidade. Não tem sentido você cobrar esse custo da pessoa lá da Vila Dutra, lá do Jaraguá, lá da Nova Esperança. E por 30 anos. E por 30, 40 anos, não, e pior, ele vai, ele embute o valor do preço da água e ele não termina, porque, e é uma obra terminável, ela deveria ter um custo eventualmente, é, mas a hora que termina a obra, deveria parar de cobrar. Diferente da estação de esgoto que é permanente. Diferente da estação de esgoto que é permanente. Olha a injustiça que está colocada dentro disso. Pior, é, como esse custo vai incidir no preço da água, é, tecnicamente, quem mais vai sofrer com isso, vão ser bares, lanchonetes, restaurantes, clínicas médicas, clínicas veterinárias, cabeleireiros e etc., que é o maior gastador de água. Agora, é, e às vezes num espaço de 200, 250 metros quadrados, que não joga água na drenagem. Ele não é o maior impactador da drenagem, é um pequeno impactador que vai ser o, o, a pessoa que mais vai ser o, e é que gera emprego, é que gera trabalho, que vai ter que jogar no preço da, das pessoas. Você está colocando aqui, se fosse resolver o problema da drenagem da cidade toda, era uma outra concepção. Exato, uma outra concepção. Agora está focando. E aí, me permita ainda, apesar de ser técnico demais o negócio, mas assim, é, agora, vamos pensar, havia Rondon que joga água substancialmente na drenagem nesses dias de chuva, vai pagar quanto? Nada. Os grandes estacionamentos, é, de shoppings, que é uma, um dos maiores impactadores nessa cabeceira, quanto que vai pagar por essa área, o tamanho de estacionamentos que está jogando água, porque impermeabilizou praticamente nada. E aí vai, então tem uma injustiça embutida, é, de economia urbana, que a gente tem que discutir. Se fosse proporcional ao tamanho do lote, tudo bem, mas não pelo consumo da água que vai impactar quem precisa. Em resumo, se revoga, se possível, a lei termina a estação. É, terminamos a estação e nós queremos, é, eu disse isso desde o primeiro momento, é, nós queremos fazer, sim, uma modelagem, mas é de requalificar o DAE, de melhorar as condições do DAE para dar conta desse negócio em todo sentido. Nós temos dois minutos em vários temas, mas eu queria que você falasse um pouco dessa ideia do setor de projetos, porque a gente invariavelmente vê dos políticos dizendo, ó, temos dinheiro, mas não temos projeto, isso é um tabu aqui na cidade. Dois minutos para você responder, está aí. Não, na verdade, a gente tem que reequipar essas equipes, essas equipes técnicas, tá? E para resolver projetos, e sejam esses mais técnicos, mas também, eu quero falar, por exemplo, da moradia social. Nós temos duas pontas na cidade que não estão sendo resolvidas. Uma é pensar a cidade, é ter uma equipe que realmente pensa a cidade. Nós estamos fazendo tudo no varejo, Caféu. Todas as ações desses três governos, quatro governos que passaram, os falsos ambientalistas e os, e da Sueli, é atacar no varejo. Nós não temos um conceito de cidade que nós queremos, e nós queremos, como urbanista, recuperar esse sentido lá na ponta. Então, nós temos que ter o Instituto de Planejamento, temos que ter uma equipe técnica, enxuta, com parceria das universidades que têm competência e que não estão sendo utilizadas também. E na outra ponta, nós temos que ajudar as pessoas de baixa renda a resolver os seus problemas de regularização fundiária, de moradia social, de infraestrutura, de equipamentos públicos, porque é quem mais tá precisando. E eu sei que junto com a Ana da IBEM, que é uma competência nessa área da educação, nós queremos resolver essa ponta também da educação integral que o nosso partido defende, com cinco refeições diárias, e que na ponta disso tem um projeto Pelé que ajude essas crianças a saírem e não sofrerem os riscos da marginalidade que tá acontecendo em todos os bairros, né? E não sei se eu vou ter mais um minuto pra agradecer, eu tô aqui, mas... O agradecimento é pós-horário. Então tá, desculpa, aproveita. Então tá. Então aproveita agora esse restinho de programa, né, alguns minutos, pra você falar um pouco da chapa, dos vereadores, também do número. Antigamente doze era Tuga, agora é Chais. E uma homenagem ao Tuga, que realmente a cidade deve muito a um conceito de saúde, de distribuição do serviço por todos os bairros, né? A última gestão dele, uma gestão muito responsável, que deixou dinheiro pro prefeito que assumiu, Rodrigo, que depois também não serviu pra muita coisa, mas enfim. Então, é uma homenagem a ele, especialmente. A Ana, que foi secretária dele de educação, que tem um projeto político-pedagógico que nós queremos recuperar pra cidade. Tinha o projeto, ela deixou um projeto pronto de restauro da estação da Nobe, pra secretaria de educação, por onde saiu o dinheiro pra compra do prédio e uma parte pra saúde. Mas nós queremos discutir aquela região, pensando o seguinte, conversar com a classe empresarial, com o centro da cidade, qual que é o ideal? Quanto mais pessoas utilizar daqueles prédios, é o programa ideal que nós queremos discutir. Porque é ele que vai revitalizar a região. Bom, quem for votar no Chais digita... Digita 12, e nos candidatos do PDT, que começam sempre com 12, né? 12 é Chais, era Tuga, agora é Chais, e nosso partido PDT tem uma história linda, uma história ligada à industrialização do Brasil, vocês sabem, desde Getúlio Vargas, né? Se a indústria nacional é o que é hoje, é pensado ele que criou essas bases, também pro trabalho, pro emprego, pra tudo isso. Nós temos uma história com Darcy Ribeiro, com Brizola, nós temos uma história em Curitiba, com o Jaime Lerner, que revolucionou aquele momento lá, e que nós queremos recuperar parte disso. O Instituto de Planejamento é baseado no de lá, e aqui o Tugan Gerame, então nós temos a melhor história política que a gente poderia, inconceitualmente, pra fazer. Eu peço o voto de todos que estão nos ouvindo, ao 12, ao Chais, e aproveito pra pedir o voto de vocês também. Tá certo? Por favor. Tá bom, entrevistamos aqui então José Chais, boa sorte nessa arrancada final aí, nessa reta final. Obrigado, Deus abençoe a todo mundo. Muito bem. Bom, lembrando que com o Chais nós encerramos a série de sabatinas, né? Na próxima sexta-feira vai ser só nossa equipe avaliar tudo isso, falar um pouco da nossa cobertura no domingo, né? O Jabu junto com a direção aqui da 96 está fazendo aí toda a arquitetura pra grande cobertura do domingo que vem, dia da eleição. Lembrando que na quarta-feira nós temos a última sabatina do candidato a vice, né? São 25 minutos dentro do Cidade 360, nós vamos receber a Graziella Galvão, que é vice, candidata a vice-prefeita na chapa do Raul. Glébio, obrigado pela participação, até sexta que vem pra gente avaliar tudo e já projetar o que pode acontecer nas eleições, quem sabe com alguma pesquisa aí pra gente poder fazer uma avaliação. É isso mesmo, Café, um grande abraço, um abraço a todo mundo que nos acompanha nessa manhã. Jabu, muito trabalho pela frente aí, semana que promete. Isso mesmo, final de semana cheio também e agradeço e e todos tenham um bom final de semana. Muito bem, no Cidade 360 a gente volta na segunda-feira, seis da manhã, mais o Café com Política, semana que vem, às sete e meia. E a você, uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, a gente tem o encontro marcado novamente na segunda-feira, às seis horas da manhã, com mais uma edição do Cidade 360. Até lá, tchau, tchau. Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na noventa e seis FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.